Atrasada sim, feia, jamais. Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo. Hoje eu vim compartilhar com vocês um produto que chegou em casa, na verdade de 3 produtos chegaram em casa, da marca Skaf. Beijos, pessoal aí da Skaf, que mandou os produtos pra mim, que entrou em contato e posso mandar o produto pra você, Ketil? Pode, com certeza, pode mandar um produtinho pra mim, que se eu gostar eu vou compartilhar com o pessoal, com certeza, né? Então quando chega produto eu fico louca pra testar, pra ver, né, as novidades e como eu não conhecia essa linha, então por que não, né, testar pra compartilhar com vocês, ainda mais eu que sou a louca dos produtos de cabelo. Então eles lançaram recentemente a linha da Keraform Desmaia Geral, máscara anti-volume, aí você fala, Ketil, mas seu cabelo nem tem volume. É porque tu não viu, amiga, o meu cabelo, eu vou mostrar pra vocês o meu cabelo. Eu recentemente tonalizei meu cabelo e virou uma bagaceira. Ficou desse tamanho e eu não gosto de cabelo, o meu cabelo com volume, eu gosto de cabelo assim, ó, não tanto, mas né, não gosto que ele fique com volume. Eu gosto de lavar o cabelo e sair com ele molhado, não tenho paciência nem pra ficar secando o cabelo, gente. E a minha escova rotativa estragou há algum tempo e eu não comprei outra, precisa comprar. Então piorou, porque eu usava, pelo menos ela, né, pra dar uma ajeitada no meu cabelo antes de sair de casa quando eu estava com pressa. E toda vez eu estou com pressa, não sei porquê. Chegou na hora certa essa máscara aqui da Keraform Desmaia Geral. Máscara anti-volume, alta redução de volume 1 a 6 e sedosidade e tem, gente, 24 horas de ultra hidratação. Ação instantânea. Óleo de coco, mais colágeno e aminoácidos. Tudo o que é muito bom pro cabelo, né? Para todos os tipos de cabelo, hidratação e definição prolongada. Antes por isso, muito bom, né? Tipo, tudo de bom até então. E quando eu testei meu cabelo, estava desse tamanho, eu vou mostrar pra vocês, é claro que eu gravei o vídeo, né, mostrando meu cabelo pra vocês, o tamanho que estava, assim, vocês devem pensar. Mentira, isso não era mentira. E eu vou falar aqui uma colinha que a Skaff postou aqui, eu vou, né, que eu não consigo decorar, então tem que... Se fosse música, eu decorava, né, mas como não é... É, chegou mais uma novidade da Skaff que vai te fazer suspirar de tanto amor, amiga. A linha Keraform, desmaia geral, é indicada para todos os tipos de cabelos. Sabe o que bom? Você é encaixada, não precisa ter medo que seu cabelo não vai aí desmanchar todos os cachinhos, então ela não é um alisante, tá? Não é uma máscara alisante, é uma máscara assim, ó, que vai deixar os cabelos... Sem volume. Então se você gosta de volume, então não é pra você, mas você aí que tá incomodado com o volume do seu cabelo, então é pra você, amiga. Ação instantânea e o... Isso, gente, ação instantânea, já vou falar isso pra vocês, é um negócio, é babado mesmo. Na hora, não precisa nem fazer escova e chapinha, tô sem escova, tô sem chapinha, sim, acreditem, gente. Olha, eu juro que não passei escova nem chapinha, nem secar com o secador ou sequei. Ultra hidratação por 24 horas, definição prolongada dos fios, brilho intenso, maciez, sedosidade, combate o frizz e tem o poder de alta redução de volume, que está, ó, comprovado. Eu recebi o shampoo, o shampoo, o condicionador, que são enormes, 500ml cada um. Olha, que, gente, eu amo, porque, né, quando você gosta e não gosta pequenininho, né, dá uma tristeza. Mas não, é produto grande. E olha essa máscara de 1kg. 1kg a bichinha tem. E o melhor de tudo é que a Skaff tem uns preços bem acessíveis. Muito bom, muito bom. Então, assim, eu vou indicar pra vocês o produto que vocês podem comprar. Não vou indicar produto que você vai falar, Kate, ó, tá sem grana. Então, ó, bastante. E você pensa, não 1kg, mas eles devem dissolver tudo lá, né, e fica, tipo, toda mole. Pior que o que aconteceu, né? Mas isso, a bichinha é consistente. Muito consistente. Olha, não cai. É uma máscara muito consistente. E tem um cheiro muito bom. Muito bom. E agora eu vou mostrar pra vocês o meu antes e depois, né, fiz uns takezinhos aí. Fiz no banheiro com o celular mesmo, então tem umas partes aí que também é ruim. As imaginas, me desculpem. E eu não gravei tudo, porque senão eu ia levar a óbito o meu celular, né, porque quem que leva o celular tomando banho e começa a gravar? Ninguém, né? E não tinha ninguém pra me ajudar, então... Então, foi desse jeito mesmo que eu consegui gravar pra vocês mais ou menos o passo a passo de como que funciona, mas vocês já sabem, né? Usa shampoo, usa máscara e depois usa o condicionador, né? Então é isso. Acompanha aí, porque a Kate já falou bastante. E eu gravei um takezinho pra mostrar pra vocês o meu antes de passar os produtos. Como vocês podem ver, o meu cabelo está bem volumoso, está sem brilho. Eu tinha lavado um dia anterior também e mesmo assim ele estava nesta situação, como vocês podem ver. E o passo a passo é bem simples. Eu comecei passando shampoo, massageando para ativar a circulação do couro cabeludo e depois eu passo a máscara anti-volume, mexa por mexa, deixando agir por 5 minutos. Depois finaliza com o condicionador. Pronto, lavei, dei uma penteada. Agora eu estou esperando secar naturalmente, natural, sem passar o secador. O máximo que eu faço quando eu estou com pressa é ficar em frente ao ventilador, que daí é um arzinho gelado, né? Mas, gente, é raramente eu passo um secador. Só se eu tiver com muita pressa e quero sair com o cabelo seco. Mas a maioria das vezes eu não passo secador nem nada, deixo secar naturalmente. Mas olha, vamos ver, né? Quando secar... Gente, o produto fala pra reduzir volume. E não é pra tirar, tipo, ah, eu tenho o cabelo enrolado, e aí, vai alisar? Não é alisante, é pra reduzir volume. Se eu tiver, eu tenho, por exemplo, algumas ondulações aqui na raiz. Então, acredito que não é pra tirar. Se tirar, muito bom, mas não é pra tirar. É só pra tirar aquele volumão que estava no começo do vídeo, tá bom? O ventilador tá aqui, então eu fico aqui, ó. Tem coisa melhor? Ainda não estraga o cabelo, o calor do secador. Aí, ó. E seca? Tá certo que, né, o ventilador tem que estar limpo, né? Porque senão, pode soltar uns pó no seu cabelo. E tá quase seco. Funciona. Mas é o contrário aqui, pra vocês verem que eu tava contra a luz. Vou secar esse lado, ó. E olha, gente, parece que tá ficando lisinho. E olha, já tá um pouco seco, um pouco assim, uns 80% já. Olha. E olha como está. Ai, amei. Skaf, tá de parabéns. Olha isso. Ah, menina, tu viu? Tu viu meu cabelo? Que que é isso? Gente, eu sequei pra dizer que secou com o ventilador. Porque eu tava com pressa que eu ia na igreja. Mas olha, não passei. Não passei secador, não passei chapinha. E meu cabelo tá lá. Liso, liso e solto. Solto, gente. Brilho também. Tá brilhoso. E eu amei a linha, porque... Gente, cadê o volume? Não tem volume mais. Eu estava morrendo de medo do meu cabelo ficar daquele jeito. Porque eu sou daquela pessoa que lava e quer sair. E quando ele tem muito volume, eu não consigo. Não consigo acertar. E meu cabelo, ele é liso, só que tem uma certa, né? Um volume no meu cabelo, né? Meu cabelo não tem caixas, nada. Mas aqui, ó. Todo cabelinho novo que nasce, fica meio ondulado. Então, eu super aprovei. Então, amiga, se você quer uma máscara anti-volume, Eu surpreendi com a Skaff, essa linha aqui. Da Keraform. É Desmaia Geral. Eu falei Desmaia Cabelo, não sei, aí no meio do vídeo. Mas é Desmaia Geral o nome dela. E é muito bom. Muito bom, muito bom. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Clica no gostei. Acesse o site aí. Vou ver se eu acho uma loja pra colocar aqui pra vocês. Se vocês não tiverem loja aí na sua cidade. Se inscreva, ativa o sininho pra novas notificações. Beijo. Fica com Deus e bye bye.